Começa agora então mais um X da questão ao vivo aqui pela TV Câmara e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí o número é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara 32147766 e também o nosso e-mail gama.riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook como Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também no YouTube como TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha nosso programa em tempo real. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma polêmica aí que tem tomado conta do país que é o aborto em casos permitidos pela lei, como numa situação de estupro e também daquele direito que a mulher tem de entregar um bebê para adoção. Essas duas polêmicas surgiram em meio ao caso de uma menina de 10 anos que ficou grávida após um estupro e, enfim, acabou passando por aborto e também de uma atriz também vítima de estupro, mas que optou por ter a criança e entregá-la para adoção. Mas para falar desse tema tão delicado que contrapõe princípios religiosos, morais e legais, nós vamos conversar agora com o juiz titular da Vara e da Infância de São José do Rio Preto, o doutor Evandro Pelarin. O doutor Evandro está aqui no Zoom comigo, a quem eu agradeço pela participação e começo perguntando, doutor, como funciona um aborto nos casos em que a lei permite e quais casos a lei permite o aborto, doutor? A lei, Alexandre, permite, autoriza a interrupção da gravidez em duas circunstâncias, em dois casos. Primeiro, se a gravidez é decorrente de estupro, o segundo, se há risco de vida, comprovadamente, para a mãe com a gravidez. E há um terceiro caso que foi criado não pela lei, mas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o caso da anencefalia, os bebês que têm problemas sérios e graves dessa patologia anencefalia. Então, são esses três casos. Apenas esses três, né, doutor? Não há outra possibilidade legal. Não, são apenas esses três casos. Quanto à interrupção pelo estupro, decorrente de estupro, interrupção da gravidez, a lei não faz nenhuma, o Código Penal não impõe nenhum procedimento prévio, apenas a prever o estupro, mas a praxe, né, indica que, no mínimo, o registro de um boletim de ocorrência em relação ao crime, né, muitas vezes, em alguns sistemas, né, de saúde, esses boletins são demandados, são requeridos, né. Então, são esses casos aí que a lei prevê. O doutor, vamos focar no caso do estupro, que é o que se falou muito aí nos últimos dias, até por conta aí do caso dessa criança, né, de 10 anos. Há algum limite de gestacional para o aborto? É semanas, três meses, quatro meses? Ou a lei não prevê isso? A qualquer momento, essa interrupção de gravidez pode ser feita? É, a lei também não prevê, né, o momento, né, para se fazer a interrupção da gravidez, né, decorrente do estupro. Então, talvez essa é uma grande discussão, dentre tantas outras, né, desse fato, é uma discussão de se saber, né, se haveria um momento, mas hoje a lei não prevê o momento para que se interrompa a gravidez decorrente do estupro, qual o momento da gravidez, né. Ô, doutor, é, em vários casos aí, principalmente envolvendo crianças, a gente teve um caso, acho que se eu não me engano, no Espírito Santo, tivemos esse caso do Sul, movimentos religiosos aí, ultra-religiosos, né, fundamentalistas, tentam coagir essas vítimas de estupro até a criança, essas pessoas que acabam, enfim, tentando convencer a pessoa a ter essa criança, elas compreendem os dispositivos da lei ou elas se guiam apenas aí por preceitos religiosos? É, não é possível prever, né, Alexandre, fazer um juízo taxativo sobre as condutas religiosas, corpo de comportamento, enfim, das pessoas diante desses fatos que são dramáticos, né. O nosso caso e a minha visão, obviamente, é decorrente da lei e o que diz a Constituição, e talvez aí, né, vou me agarrar mais ao direito, né, do que a religião e a moral. A Constituição Federal, no artigo 5º, ela estabelece como um dos primeiros direitos, no rol dos direitos individuais, é o direito à vida. As exceções ao direito à vida, elas são, obviamente, restritas, né, porque o princípio maior é o direito à vida. Daí, portanto, que a interrupção da gravidez, né, pelo aborto, são casos taxativos, né, e bem específicos na legislação. E a lei, e aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que como o próprio nome diz, é da criança e adolescente, ele protege a criança, mas não só a criança que nasce, a criança concebida, né, porque assim está na lei, no Código Civil. Então, ele prevê uma série de procedimentos para se tratar, dá para se conversar com a gestante e entender o que aconteceu com a gestante. Obviamente, se é caso de interrupção da gravidez, entender o que está acontecendo e apoiá-la, enfim, ou de entrega voluntária para adoção, etc. Mas sempre com o princípio maior que é o da vida, né. Então, evidentemente, observando esse princípio e fazendo um tratamento adequado a gestante ao fato em que está sendo argumentado. É assim que tem que ser conduzida a questão pela justiça. Doutor, nesse caso da menina de 10 anos aí do Sul, o caso, inclusive, veio à tona, porque na audiência ali, a própria juíza e também a promotora do caso, elas tentaram convencer, coagir a criança ali, a aguentar mais um pouquinho, que daí a pouco o bebê ia nascer. Lembrando que a menina é de 10 anos. Essas duas operadoras, elas agiram, a lei permite a juíza tentar convencer a criança ou ela agiu ali mais, enfim, pelas convicções dela do que pelo direito? Não é possível, né, para nós aqui que estamos distantes, longe do processo, fazer um juízo de valor sobre a conduta das profissionais daquele caso. Uma das coisas que nós mais aprendemos na nossa área, Alexandre, inclusive, há até uma vedação na própria lei orgânica da magistratura, que o juiz não pode opinar sobre fatos que estão sob julgamento de outro. Uma das coisas que nós aprendemos na nossa carreira da magistratura é que cada caso é um caso, né, e nós opinar de longe é a maior chance de se cometer um equívoco e uma injustiça. Então, algo que se tecida aqui de tão longe, longe do processo, longe dos acontecimentos, né, ter ser um juízo de valor sobre a conduta das profissionais. O que se tem apenas, o que se dá para comentar de forma geral, é que o atendimento à gestante a ser feito na Vara da Infância e Juventude, se ela é menor, tem que ser feito com acompanhamento técnico, né. Geralmente, o juiz vai se manifestar após a entrega de um laudo técnico, após a gestante ter já sido atendida pelo corpo técnico da Vara, que são psicólogos, assistentes sociais. Então, só aí que o juiz vai se manifestar e conversar com a gestante. É, doutor, perfeito. No caso de uma menor, né, que inclusive é a Vara do senhor, de quem é a decisão final? Vamos dizer que os laudos indicam aí que não há risco para a menor. Ela pode ter a criança. E aí a criança fala que quer, mas a mãe da criança fala que não quer. A quem caberia? Qual é o procedimento nesse caso? É, salvo se for decorrência de estupro. Sim, de estupro. É, nessa hipótese, nesse pressuposto, né, decorrência do estupro e o sistema de saúde não atender, porque o sistema de saúde também não está vinculado à Vara da Infância quando há comprovação do estupro, né, ele faz. Agora, se há uma divergência entre a mãe da adolescente ou criança, né, que foi aquele caso lá, se há uma divergência entre elas em relação a ter a criança ou não, essa divergência vai ser dirimida na justiça, né. E aí que entram os princípios gerais. A criança ou adolescente, aquela que está com a gestante, ela tem o direito de se manifestar, ela tem o direito, né, enfim, a mãe, né, e tem a criança em jogo. Então, vai depender muito da situação no caso concreto, né, e dos laudos técnicos, né, das manifestações, é muito comum, Alexandre, né, até para ter um paradigma sobre as dificuldades desses dramas, né, até porque toda vez que se tem uma solução simples para um caso complexo, ela é errada, né, então, nesses casos complexos não existe solução simples. Só para você ter uma ideia de paradigma. É muito comum na vara da infância, gestantes manifestarem durante a gestação o desejo de entrega da criança após, né, o parto, e quando acontece o parto, elas voltam atrás. Existe, né? É, existe. Então, assim, essas decisões que muitas vezes são tomadas pela gestante, pelas famílias durante a gestação mudam muito, né, e a justiça tem que acompanhar isso aí, tem que ter prudência, calma, né, porque muda muito, né, e aí depois, dependendo do tipo de decisão a ser tomada, ela é irreversível, né, então, por isso que o juiz da infância sempre toma uma decisão ancorada em laudos técnicos, em parcimônia, prudência, porque essas questões são muito complexas. Doutor, nos casos de gravidez por estupro, há sempre a necessidade de autorização judicial para o aborto ou basta procurar o sistema de saúde? Como é que funciona? Qual é o caminho? Basta procurar o sistema de saúde, não é imprescindível, né, a judicialização do caso, né, as normativas do SUS prevêem o registro do boletim de ocorrência, né, depende muito da unidade de saúde que vai atender, né, enfim, alguns, né, criam algumas, alguns regulamentos internos para atendimento, idade da pessoa, né, mas o que está acontecendo também, e aí talvez esse caso do SUS seja emblemático, é que, como não poderia ser diferente, tudo está sendo judicializado, né, a vida em sociedade foi judicializada, então, hoje, tudo passa pela vara da infância, então, aqui, por exemplo, é comum, né, até mesmo o transplante de medula de criança se pedir autorização na justiça, né, muitas vezes o corpo médico não se sente seguro porque é uma criança, porque é um adolescente, e, inclusive, a saúde está sendo judicializada, atos médicos sendo judicializados, e aí há um problema sério nisso, porque a Constituição Federal fala do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e cria uma porta escancarada que é difícil de ser dosada, até que ponto a justiça pode interferir na sociedade, mas o que a gente já observa e faz tempo, e cada vez mais, é a judicialização da vida em sociedade, como no Poliologia é diferente, esse tema cada vez mais está chegando, mas não é imprescindível a decisão. Não é imprescindível, acho que as pessoas querem se reguardar, né, um tema tão delicado aí, e vamos ter uma decisão judicial, né. Doutor, aqui em Rio Preto, claro, sem entrar em detalhes, nós temos casos de menores vítimas de estupro que passaram por aborto? Tem, tem casos, infelizmente isso acontece, né, mas como eu disse, acho que para o diário da região, eles me pediram casos, né, e a gente, são casos extremamente dramáticos, a gente nem passa números, né, exatamente para preservar absolutamente o sigilo que é o que a lei prevê, né, e a gente não pode... Nem estatística, doutor? É, não posso adiantar que não é algo assim, absurdo, né, números relevantes que chamam atenção, na minha impressão, né, ou na nossa impressão, mas há casos, posso dizer que não são até raros, né, mas mais ou menos, mas acontece, infelizmente. Irresponsáveis por punidos, doutor, ou sem chegar a culpados? Sim, não, sim, a maioria dos casos tem o criminoso identificado e levado à justiça criminal. Muito bom, gente, estou conversando com o juiz titular da Vara da Infância de Rio Preto, doutor Evandro Pelarim, estamos falando sobre duas situações, aborto em casos permitidos pela lei, principalmente em casos de estupro e risco à saúde da mãe, e nós vamos falar um pouquinho também da entrega voluntária da criança, que a gente também viu na semana passada acontecer aí, acabou vazando o caso de uma atriz vítima de estupro, que decidiu ter o filho, mas entregá-lo à adoção. Isso acabou vazando e veio aí à tona, inclusive acabaram indo para cima da atriz, acusando-a de abandono, de incapaz. Enfim, vou passar para o doutor explicar em que casos a doação da criança é possível, como funciona, é só em caso de estupro, qualquer gravidez, qualquer mãe pode entregar a criança para adoção, como funciona essa modalidade, doutor? Não há necessidade de comprovação de estupro, qualquer gestante que no curso da gravidez manifeste o interesse em não ter a criança consigo, a Vara da Infância deve ser notificada. Aí sim, a justiça é obrigatória à intervenção da justiça. Então, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que se essa gestante, no atendimento de saúde pública ou particular, ela manifesta a qualquer profissional, enfermeiro, médico, enfim, que ela não quer ter a criança, esse profissional é uma notificação compulsória, ele deve notificar a Vara da Infância para que a Vara da Infância entre em contato com a gestante e assim promova o encaminhamento da questão. Isso porque, como nós dissemos antes, Alexandre, o princípio maior que vigora é o princípio da vida. Então, aquela criança que vai estar ali, ela tem direito a nascer e não só nascer, ela tem direito à família natural, que é a própria mãe. Então, qual que é o papel da justiça da infância e juventude nisso? É conversar com essa mãe e estimulá-la a que ela tenha criança, a que ela assuma a maternidade e também que ela indique o pai para que a justiça da infância possa cobrar do pai a responsabilidade da paternidade. Por quê? Porque a lei prevê o direito da criança à família natural. Então, como eu disse antes, é muito comum mães que manifestem o desejo de não ter criança após a intervenção da justiça da infância, nasce e ela assume a maternidade, o pai é identificado, enfim, que é isso que a lei prevê. E aí também isso acaba desaguando numa outra ponta, que é a fila da adoção. Porque se nós estamos estimulando, que é o que a lei prevê, a família natural, obviamente a lei não é a que privilegia a adoção, a lei privilegia sempre a família natural. Então, é por isso que a justiça da infância e juventude faz a intervenção. Agora, se após o nascimento a mãe mantém o desejo de entrega, aí é feita uma audiência, segundo a lei prevê, em que a mãe é ouvida formalmente junto com o defensor, junto com o Ministério Público, os profissionais que a atenderam, e aí então ela manifesta diante do juiz, não, não quero. Aí então o juiz pega aquela criança e encaminha para a fila do cadastro de adoção. E esse é um direito garantido às mulheres ou ela corre o risco de, por exemplo, como eu disse, de repente ser acusada de abandono de capaz, doutor? Não. O que a lei prevê é que se após o parto ela reafirma a necessidade de não ter a criança, ela não pode sofrer qualquer consequência acessível, penal, administrativa, é o que se chama de entrega legal, então estamos corada na lei. E, obviamente, a lei, nesse aspecto, garante o sigilo também, todo esse procedimento, enfim, a mulher não pode ser exposta de forma alguma. E o que caracterizaria o abandono de incapaz, doutor? São várias fórmulas, várias formas, várias condutas que podem o abandono de incapaz. Então, se a mãe tem a criança e abandona, entrega para uma outra pessoa, deixa na rua, como já aconteceu aqui conosco, infelizmente, nós já tivemos crianças que foram encontradas em caixa de sapato, isso é abandono de incapaz. Então, isso aí já é o crime, porque aí está claro a conduta criminosa. O senhor acha que falta um pouco de divulgação desse direito e até conscientização das mulheres? Porque se ela pode fazer isso legalmente, por que que muitas? A gente vê rotineiramente aí na porta de igreja, caçamba de entulho, de lixo, se ela pode fazer legal, por que que ela opta por essa... Aí ela já incorrendo num crime, né? Esse abandono aí, enfim, da criança. É, falta realmente muito esclarecimento, né? Até porque esse instituto da entrega voluntária, né? Ou entrega legal, não é um instituto novo, né? Isso está no Estatuto da Criança e Adolescente, mas veio depois do estatuto, foi agregado ao estatuto. É uma lei de 12, 13 anos, né? Que foi agregada ao estatuto. Então, até pelo tempo que existe esse preceito legal, ele é muito novo e realmente você está certo, falta uma divulgação maior, né? Nós, da vara da infância, já fizemos seminários, já instruímos o corpo técnico, já conversamos com o sistema de saúde. Então, dentro do nosso limite, né? Nós já, enfim, tentamos mostrar como a lei funciona. O senhor falou meio por cima, mas eu tenho até aqui que eu ia perguntar para o senhor, é a mãe não pode ter a criança e entregá-la para uma família diretamente, enfim, registrar como se fosse sua ou, enfim, cuidar dessa criança. Aí também seria uma irregularidade, um crime? Mesmo que uma família com posses, enfim, que vai cuidar bem dessa criança? É, aí pode, a situação pode se configurar um crime cometido pela mãe, né? Com autoria com esse, com essas pessoas que estão registrando um filho que não é deles, né? Então, já aconteceu na vara da Infância e Juventude, infelizmente, alguns casos, e isso é um drama muito grande, que são pessoas que querem adotar, não estão no cadastro, ou mesmo que estão no cadastro e furam a fila e, entre aspas, arrumam uma criança em algum lugar e chegam com essa criança e esperam com o tempo para conseguir a adoção. Mas o que acontece? Muitas vezes, se a criança demanda um cuidado de saúde, vai lá no atendimento de saúde e o hospital pede o documento. E aí não tem o documento, eles correm na justiça para regularizar a situação de guarda, porque só tinha a guarda de fato. E aí a justiça vai perguntar, ué, mas como essa criança foi parar com vocês? Então, se eles não provam, o que acontece? A justiça arranca a criança daquele casal, coloca no orfanato e entrega para o casal que está ali esperando no cadastro. Então, eles vão perder a criança e correndo risco de cometer um crime. É assim que está na lei, né? A adoção no Brasil, a adoção legal, é feita mediante o cadastro de adoção. Então, isso a gente instrui, enfatiza, os grupos de adoção ensinam e a gente fala com frequência. Quem quer adotar tem que se inscrever no cadastro de adoção. Salvo aquelas exceções, né? Que a adoção é unilateral, por exemplo. O padrasto que adota o enteado, a madrasta enteada, o parente próximo que tem a criança já há algum tempo, a criança que já está com menos de dois anos, que já, menos de três anos, que já esteja um tempo muito grande com a pessoa e criou vínculo. Essas são as exceções legais. Fora as exceções, sempre cadastro. Legal. Doutor, nós temos em Rio Preto casos de entrega voluntária de crianças, tem uma estimativa, porque eu vi aqui só no estado de São Paulo, nos últimos quatro anos, aí, 40 meses, 650 entregas voluntárias no estado de São Paulo. Rio Preto é uma prática comum? Tem, tem. Não é, assim, algo corriqueiro, né? Toda semana, todo mês, mas acontece, sim. Acontece. Acontece, acontece. Doutor, a questão da fila de adoção em Rio Preto, qual é a situação hoje? Nós temos mais pessoas interessadas em adotar, mais crianças à espera de adoção. Como que está esse balanço? Temos muitos inscritos no cadastro, mais de 200 inscrições, a maioria, como a lei prevê, nós não podemos jamais recriminar aqueles que escolhem a idade, o sexo, enfim, porque está na lei. Então, a maioria querem crianças de tenra idade, 0 a 3, 0 a 4, né? O que dificulta muito, né? O tempo de adoção, por quê? Porque as crianças de tenra idade, né? Não estão disponíveis, não há, assim, um estoque de crianças. As pessoas, às vezes, isso é bom, né? Para a gente falar para as pessoas, para esclarecer, né? Muitas, que é difícil de entendimento. As pessoas olham, olha, mas tem tanta criança lá no orfanato e não adota. Não, as crianças que estão lá acolhidas, né? No sistema de acolhimento, muitas vezes são de pais que abandonaram, maltrataram, e estão ali num período de transição para ir para o tio, para o avô, que é o que a lei prevê, né? Então, essas crianças ficam pouco tempo ali e já vão para as suas famílias. Às vezes, moram fora, vêm buscar e isso que acontece. Então, para você ter uma ideia, nós devemos estar com umas 50 crianças e adolescentes acolhidos. Acho que nós temos duas ou três em condições de adoção e são adolescentes, porque nós não temos cadastro, não tem ninguém que se habilita, né? Os demais estão em trânsito, né? Já estão indo para as famílias. Então, o que acontece é isso, né? A maioria que é criança de terra e idade não há essa disposição. E, aliás, Rio Preto é uma realidade do Brasil inteiro, né? Nós aqui não é aqui que tem mais cadastro, segue um panorama do Brasil como um todo. É um perfil, né? É, agora só aproveitando, Alexandre, o que há dificuldade é da adoção tardia. Aí sim, aí nós temos crianças de sete, oito anos para frente disponíveis e não temos quem quer. Mas não é só em Rio Preto, a gente busca cadastro estadual, nacional e não acho. Nós temos crianças com problema de saúde e também não temos cadastro. Então, aqui em Rio Preto, nós já chegamos a fazer uma adoção internacional, porque nós tínhamos um casal de irmãs, a mais velha tinha 15, e a mais novinha tinha 7 e a mais velha pediu para o juiz, pediu para mim, falou, doutor, não me separa da minha irmã. Eu quero ir para uma outra família, mas eu não quero ficar longe da minha irmã. Então, é claro que se a gente separasse, talvez a mais novinha a gente conseguisse. Mas a gente atendeu a mais velha e manteve junto. Só que manter essas duas juntas, nós não conseguimos cadastro. Nós só conseguimos um cadastro internacional. E essa adoção internacional, ela é legal, normal, tranquilo? Previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Um casal americano registrou a documentação, trouxe todos os laudos dos Estados Unidos, enfim. Legal, doutor. O que acontece no caso de uma doação voluntária, entrega voluntária, caso a mãe se arrependa um, dois, três meses, um ano depois? A lei tem alguns prazos, né? Então, durante a gestação, como eu disse, se ela manifestar durante a gestação, ela é acompanhada exatamente para explicar para ela todas as consequências. Então, ela vem sendo avisada, ela vem sendo instruída. Teve a criança e ela quer ainda entregar, ela vai ter uma audiência com o juiz, formal, né? Ela vai ter a assistência de um defensor. Agora, se ainda assim, na audiência, ela disser, não, eu quero entregar, aí o juiz vai adverti-la, falar, olha, todos os termos foram cumpridos. E agora, a partir de hoje, você tem dez dias, essa audiência prevê um prazo de dez dias. A partir de hoje, você tem dez dias para arrepender. Se em dez dias você não se arrepender e voltar aqui, aí é por isso que a criança fica lá no acolhimento, esse período. Então, ela sai do hospital, vai ficar lá no acolhimento dez, quinze dias, que é o tempo de espera que a lei prevê. Então, o juiz adverte, dez dias é o prazo fatal perempitório. Depois disso, acabou. Aí não adianta voltar atrás, é perempitório. Aí não tem o que fazer. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Evandro Pelarim, juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, falando desses dois temas tão delicados, que é o aborto, né, em casos permitidos pela lei, e também a entrega voluntária. Só lembrando, doutor, queria um breve comentário do senhor. Estados Unidos, aí depois de 50 anos, o Supremo mudou o entendimento a respeito do aborto. Tem alguma coisa que o senhor gostaria ou queira comentar? É, uma decisão que foi fixada lá na década de 70, no começo da década de 70, que previa possibilidade de aborto, né, então eles fizeram uma escala. Na verdade, assim, a decisão delegava aos estados, né, a responsabilidade de disciplinar a interrupção da gravidez. Mas ela fixava alguns paradigmas, como, por exemplo, três meses, né, os primeiros três meses a decisão é da mulher, né, os três meses intermediário, a decisão ficaria para uma equipe técnica, e os últimos três meses é a direita da criança. Então, aí não poderia ter o aborto. Então, é mais ou menos esse o parâmetro que a Suprema Corte fixou, né, e que isso foi derrubado, né. Então, agora, devolvendo aos estados a liberdade para legislar sobre a matéria. Então, fica, a Suprema Corte, mais ou menos, diz que cada estado se príncipe. Decide, né. Se vai ter a função da violência, é, ou não. Tá certo. Doutor Evandro Pelarim, obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço para o senhor. Até logo, tudo de bom. Obrigado, tá. Então, doutor Evandro Pelarim, falando desses temas aí que movimentaram o país, né, só repercutiu bastante aí a questão do aborto da menina de 10 anos vítima de estupro e também da atriz, também vítima de estupro, mas que optou por ter a criança e entregá-la para adoção. Bom, gente, a gente vai dar sequência agora ao nosso tema aí do programa, que é a questão do aborto em casos permitidos pela lei, mas agora a gente vai conversar com o coordenador da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados da 22ª Subsessão de São José do Rio Preto, o doutor Luciano Macri Neto. O doutor Luciano tá aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado por nos atender, doutor. Doutor, vamos lá. Quando que a lei permite o aborto, enfim, quais são as permissões legais para o aborto no Brasil? O aborto que a gente chama de aborto legal nessa situação atualmente, seria o aborto necessário, né, que é no caso de salvar a vida da gestante, eu abordo no caso de gravidez, no caso de estupro, né? E naqueles casos de polêmicas do feto anencefalo, tal, que tem aquela polêmica, né, Alexandre? Nesse caso, nesse caso, escorado em jurisprudência aí do Supremo, é isso, né, doutor? Não tá na lei, né? Exato. Mas antes da gente falar do aborto, a gente tem que falar no estupro, né? Esse que é o grande problema, que é o que acaba gerando, né, muitas vezes, esse problema aí. E o que você faz quando você é estuprada, né, que você havia falado comigo? O que a mulher faz quando ela acaba de sofrer um abuso sexual? Qual que é a reação dela, o que ela vai procurar, aonde é que ela se apega? Se a polícia, ela vai procurar a polícia, ela vai procurar o médico, o que ela tem que fazer? Então, ela tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque as provas são essenciais. Se ela for procurar o médico, nesse momento, e se ela trocar de roupa nesse momento, ela pode perder vestígios essenciais. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar a delegacia, a autoridade policial. Se você não tem suporte psicológico para fazer isso, procure um advogado, uma advogada que você tenha confiança e peça para te acompanhar. Para ir à delegacia com você, por quê? É necessário fazer esse boletim de ocorrência imediatamente, para que o delegado já tome as providências e encaminhe essa mulher para o Instituto Médico Legal. Para que faça a coleta imediatamente, para que faça a coleta imediata dos vestígios e dê o encaminhamento para essa mulher, essa vítima, para que ela tome imediatamente os antivirais de AZT contra o vírus do HIV, da hepatite e a pílula do dia seguinte. Isso é o básico, o essencial. E as coletas das provas, dos vestígios, as secreções que muitas vezes os homens deixam. É fato que o estupro hoje não se configura apenas por penetração, etc. Hoje em dia nós temos uma infinidade de formas de estupro, mas nós estamos falando dos casos mais graves. Então, é essencial que procure imediatamente a autoridade policial. Primeiro. Segundo. Após esse encaminhamento da autoridade policial, faça o boletim de ocorrência. terceiro, encaminhe, a autoridade encaminhe para o hospital. Neste hospital, vai tomar os antivirais imediatamente e a pílula do dia seguinte. Já faça a coleta dos vestígios materiais para provas. E aí sim, vai fazer a sua higiene, etc, etc. E o tratamento psicológico. Vamos supor, Alexandre, desculpa, eu já estou tomando a frente da entrevista aqui. Fica à vontade. Você me interrompa aqui, se necessário. Fica à vontade. Vamos supor que essa, por uma intempérie da vida, essa gravidez ocorreu e a pílula do dia seguinte, essa pílula do dia seguinte, ela pode ser tomada até 120 dias, aliás, 120 horas. Ou seja, 105 dias após a consumação do ato. O AZT, o antiviral, é até 72 horas após o ato. Então, é bom que seja rápido a tomada de providências. Mas, outra coisa importante também, é que muitas vezes essa vítima, como o estupro é um delito, que a gente costuma dizer é um delito a quatro paredes, é um delito, muitas vezes, que é feito no âmbito familiar, muitas vezes por pessoas conhecidas, infelizmente, e essa vítima fica um tanto constrangida. Então, é necessário que tenha alguma pessoa da confiança dela para ir até a delegacia, para ela criar forças para ir à delegacia. Por isso, essa pílula, ela pode ser tomada pessoalmente, ela não precisa de uma receita médica para ser tomada. Entende? Então, ela pode ser automedicada. Entendeu? Se houve esse estupro. Mas, vamos lá. Deixa só eu jogar uma situação aqui, doutor, que a gente está abordando esse tema por causa daquela polêmica da semana passada, ou de uns 15 dias atrás, da menina de 10 anos. A gente está falando de uma criança de 10 anos. O que fazer nesse caso? Como uma menina de 10 anos vai tomar uma providência dessa? E quando se descobriu, ela já estava grávida, já estava... Quais seriam os procedimentos aí, doutor? Então, nessa situação, me parece que é assim, cada caso é um caso, né, Alexandre? Mas, esse caso, como era uma criança, e criança, você vê, você nem percebe, ela nem percebeu a gravidez, né? Quando viu, estava gestante. E me parece que o pai também era uma criança, né? E aí não dá nem para configurar um estupro, se você for analisar, nem por ser um ato infracional, porque na minha concepção, o ato infracional, que seria um crime, né? E aí, crime para maiores de 18 anos seria o ato infracional para os menores de 18 anos, mas no caso do garoto, não seria nem um ato infracional, porque não haveria nem a culpabilidade. Era uma criança também, né? Então, não haveria nem ato infracional. Nem ato infracional haveria. Entende? Então, seria um fato atípico. Um fato atípico. Então, nós estamos diante de uma atipicidade aí. Fato é que se a gente for levar a discussão para o lado do direito, o direito não consegue resolver a situação. Se a gente for levar para o lado religioso, também não consegue resolver. A gente quer levar a gravidez até o fim. Entende? E aí, gera toda aquela polêmica. Se leva a gravidez até o fim, gera um perigo à vida da criança gestante. Porque há um risco de vida para a criança gestante também. No momento dela dar à luz, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, tudo isso tem que ser levado em consideração. Entende? Então, no caso, foi concedido um habeas corpus, se eu não me engano, e foi dado o direito dela abortar. Abortar. Mas o ECA tem uma inovação legislativa que concede a qualquer gestante o direito de doar à criança, mesmo antes de dar à luz, doar à criança a uma instituição. A vara da infância, né? Que foi o que aconteceu no caso da atriz, que era o outro caso que eu também debati no primeiro bloco com o doutor Evandro. Como que o senhor, que inclusive atua aí no tribunal do júri, analisa, ouviu aquela situação da juíza que tentou convencer tanto da juíza e a promotora também, inclusive, a pedir para a menina segurar mais um pouquinho ali que já ia nascer a criança? Então, eu fiz uma pós-graduação em criminologia e eu tive muito perto de um caso que na época foi um caso que a gente atuou e foi muito triste. E na época a gente estava estudando o caso da hidrocefalia, do feto anencefalo. Anencefalia, isso. Anencefalia, anencefalia. E estava em voga e a criança e a mãe foi até uma loja de roupas para comprar uma roupa para a criança. E a vendedora da loja estava vendendo e estava em uma promoção. Fala assim, você compra duas roupinhas pelo preço de uma. Fala, não, doutor, senhora, mas eu quero uma roupa só, porque eu quero comprar uma roupa para enterrar o meu filho. Porque o meu filho vai nascer morto. Eu quero comprar uma roupa para enterrar o meu filho. entende que o sofrimento dessa mãe não está sendo levado em consideração. Entende que esta criança que esta magistrada e esta promotora, essa representante do Ministério Público fala fica mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Essa criança não tem condições de discernimento para saber o que é. E foi afastada da família, né, doutor? Inclusive, a juíza afastou ela da família. Não tendo condições de decidir nada. Ela é uma inimputável. Ela é uma inimputável. Tudo bem que a mãe negligenciou também, né? Porque até que ponto a mãe teria, né, o... Como estar em cima da filha ali para não deixar que isso acontecesse, né? Mas é complicado. O magistrado, aquele poder estatal que teria que se colocar no lugar daquela criança e ter o mínimo de discernimento, oprimir e falar fica mais um pouquinho que não tem o mínimo de discernimento para... Eu acredito que foi demais. Sem dúvida. Doutor, o senhor já chegou a lidar com casos assim? Já assistiu vítimas de estupro que engravidaram? Já atuou perante a justiça nesses casos? Como é a experiência? Olha, eu já tive vários casos aqui de... de... pais, avós que... que estupraram. É uma situação muito delicada, muito difícil. A gente custa não acreditar, entendeu? Muitas vezes a gente lida pela defensoria pública aqui, né? A gente faz e... E assim... a maioria dos casos a gente vê que é um tanto quanto cultural. Infelizmente. Porque você acaba vendo que a coisa se repete na família. na família. Você vê... E você percebe que... Ah, não, mas já teve um caso na família assim, 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 assado. Você procura averiguar e isso já aconteceu naquela família com o avô, com o filho, com o... Entendeu? Então, é... é incrível como a coisa é meio que cultural. E isso em um estudo mais aprofundado feito por mim, nos... sobretudo é... no Nordeste, no Norte, tem uma... uma raiz mais cultural. Mas também não posso afirmar veementemente. Terrível. Doutor, estamos caminhando para o fim aqui, nosso tempo está chegando no final, temos mais cinco minutinhos. O senhor disse no começo da nossa fala da mulher, o que seria o ideal para a mulher vítima de estupro fazer, não tomar banho, enfim. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, os relatos que a gente lê, ouve de mulheres vítimas de estupro é que a única coisa que pensa é tomar um banho, queimar a roupa e ficar embaixo do chuveiro, etc. Como depois, vamos dizer que ela engravide, como depois provar perante a justiça que ela foi vítima de um estupro e, consequentemente, requisitar autorização para o aborto? Olha, é complicado. Hoje em dia, nós temos um aliado muito grande que é o celular. As provas de celular hoje em dia são infalíveis. vocês, né? Então, você tendo um aplicativo no celular que você pode baixar muito facilmente, que é um aplicativo de gravação de voz, então, de repente, se você está sendo violentada, etc., e é muito importante que o estupro hoje em dia, você que nessa época de festa, vai em balada, etc., tem aquela boa noite cinderela, né? Você aciona o aplicativo e fica esperta, porque eu tive um caso muito interessante de um homem, vou te contar rapidamente, de um homem que foi tomar uma cerveja num bar em São Paulo e chegaram alguns colegas perto dele e falou, podemos tomar uma cerveja com você? Começaram a tomar cerveja com ele, de repente, ele acordou dentro do apartamento dele e não sabia o que tinha acontecido e com algumas coisas roubadas, furtadas. Me ligou, falou assim, cara, não sei o que aconteceu. Eu falei assim, bom, você não sabe o que aconteceu? você vai na delegacia e vai para o hospital. Não, mas eu não sou gay. A primeira coisa que ele falou, eu não sou gay. Eu falei, não interessa. Você vai ter que tomar o antiviral, porque você não sabe o que aconteceu. Entende? Como que é? Então, aplicativo no celular, câmeras, câmeras assim, essencial, seu apartamento, na... Por quê? Hoje em dia, você não tem mais segurança em lugar nenhum. E manter sempre alguém do lado. O assédio sexual é outro problema. Você, no local de trabalho, Alexandre, você tem que manter uma câmera no seu lugar de trabalho. No elevador, você tem que ter uma câmera. Para quê? Para provar que você não assediou ninguém. A gente está vendo o caso do presidente da Caixa aí agora, que, enfim, está sendo acusado, ele nega e fica... Como que ele vai fazer uma prova contra? Entende? Porque acusar também é muito fácil. E a contraprova disso? Esse que é o grande problema. Sem dúvida. Doutor... É como a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha também. Você acusa, mas a contraprova é complicado. pois é, tempos difíceis. Gente, conversei com o doutor Luciano Macri Neto, ele que é especialista em direito penal, ele é coordenador da comissão do direito penal da UAB Rio Preto, falando de aspectos mais técnicos dessas situações que qualquer um de nós estamos sujeitos no dia a dia. Lembrando que no primeiro bloco a gente falou com o doutor Evandro Pelar em mais dos aspectos legais em permissões, como funciona a lei, e o doutor dando esse complemento e uma outra visão a respeito dessa situação. Doutor, obrigado. Se quiser completar alguma coisa, fique à vontade. sempre às ordens, Alexandre, é assim, o estupro é um tema muito delicado, sempre, sempre, sempre esteja com alguém do seu lado, se você for acusado de ter estuprado alguém, também esteja municiado de provas, sempre resguardado por uma prova de celular, de filmagem, sempre você tem que ter prova, porque hoje em dia a palavra não basta. O processo penal trabalha com provas, o que não está nos autos não está no mundo. Brevemente, doutor, a palavra da vítima não vale em caso de estupro? Só a palavra? A palavra da vítima no caso de estupro tem um valor muito alto, muito alto. Por isso que a acusação em um caso de estupro vai valer muito, e aí o acusado para fazer a contraprova disso vai sofrer muito. Perfeito. A palavra da vítima tem um valor muito alto. Muito alto, né? Creio que o mesmo em caso de assédio, né, doutor? Assédio sexual, que é o que a gente está vendo aí. Perfeitamente. Doutor Luciano Macri, muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista, um grande abraço, viu? Eu estou às ordens, um forte abraço, bom trabalho. Obrigado ao AB de Rio Preto, sempre colaborando aqui com o debate na TV Câmara.